Você não precisa esperar chegar um problemão na sua vida para você mudar. Mude agora e viva assim o tempo todo. Eu sou Lalita e aqui neste canal eu procuro trazer conhecimentos que podem elevar a sua consciência de modo a fortalecer a sua autoestima, eliminando fortes crenças de não merecimento e outras crenças também que acabam nos afastando da nossa verdadeira essência, do verdadeiro sentido da nossa vida. Aqui com esse conhecimento você adquire paz mental, tranquilidade, entendimento e principalmente consegue ver claramente qual a razão da nossa existência. Isso que eu considero uma das coisas mais importantes que a gente pode adquirir nessa vida. Já parou para pensar nisso? Então vamos lá. Quando a gente fala aqui da questão da importância da gente estar bem conosco, da gente estar entendendo bem a situação e viver esse período o tempo todo, na vida da gente, a gente percebe que isso não é uma coisa absurda. Mas muitas vezes as pessoas acabam deixando isso de lado e só vão buscar mesmo por uma ajuda espiritual, uma ajuda mais séria, quando estão passando por algum problema grave, algum problema, uma tragédia acontecendo na vida e que a gente vê muito por aí, não é mesmo? Outro dia eu vim de uma live de um pastor que tem mais de 2 milhões de seguidores, ele dizia que quando a live era para estudo, apareciam 15 mil pessoas. Agora se ele dissesse que seria uma live de oração, aí a audiência aumentava para 40 mil pessoas. A gente vê também igrejas evangélicas que muitas vezes estão vazias, mas em outros dias elas estão lotadas. E tudo isso depende do orador que está sendo lá. Se é alguém famoso, se é alguém que já vai e que promete curas e que promete transformação na vida das pessoas, aí as pessoas vão. As pessoas estão precisando, mas se não estão nessa situação, não vão. A gente vê também dias de sessão de estudos em centros espíritas, dias de cura e tudo, né? A gente vê aquela quantidade enorme de pessoas, salas lotadas, tanta gente lá buscando o entendimento, o estudo, né? Porque estão participando de um tratamento. Na medida em que esse tratamento acaba, muita coisa muda. A pessoa já não vai mais com tanta frequência e aquele estudo que estava ajudando tanto a pessoa a evoluir, acaba deixando de lado. Isso é fato, isso eu senti na pele mesmo, como uma pessoa muito querida, próxima a mim, e a gente percebe o quanto que isso é desagradável. O quanto que isso, a oportunidade que aquela pessoa perdeu de estar crescendo, de estar evoluindo, de estar entendendo a razão mesmo da nossa existência. E você sabe qual é essa razão? Essa razão é a que eu procuro passar aqui pra você, baseada no conhecimento milenar do yoga. Não é uma coisa que eu estou inventando, que é uma coisa assim que é criação minha, nada disso. Eu idealizei o método gastronomia com a alma e neste método as pessoas realmente têm uma mudança radical na vida delas em todos os sentidos. Não é só aprendendo a fazer os pratos deliciosos que eu compartilho no curso, mas também entendendo a razão da existência, entendendo que existe essa possibilidade de criar uma conexão com Deus a partir do ato de cozinhar e que este é o nosso verdadeiro propósito. É aí que a gente encontra o alento e é aí que a gente encontra a força para viver a nossa vida da melhor maneira possível. Existe um ditado rinde que fala uma coisa muito séria. Diz o seguinte, quando a gente está passando por um perigo, a gente busca por Deus. Então, o que esse ditado sugere? Vamos buscar Deus que assim a gente não vai passar por perigo. Porque estando perto de Deus, estando buscando a nossa evolução espiritual, qualquer adversidade que apareça na vida da gente, a gente vai tirar com muito mais tranquilidade, a gente vai entender com muito mais facilidade. É uma doença, é a perda de um ente querido, é alguma perda material que a gente tenha. Se a gente tem aqui o nosso embasamento filosófico, se a gente está, de fato, buscando essa evolução espiritual, a gente tira de letra. Você concorda comigo? Deixa aí seus comentários. Já fez a inscrição no canal? Eu agradeço muito a sua atenção. E... Hare Krishna!